Oi crianças, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Então tá bom, vamos começar a nossa aulinha de hoje? Vamos iniciar com a nossa oração. Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os dez dedinhos e fazer a oração. Obrigado Deus pela nossa escola, pelos nossos colegas, as professoras, as funcionárias, nossos pais, amém. Uma boa aula, uma boa tarde. Vamos fazer a nossa chamada? Tchan, 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 tchan. Quem é? Alice. Tudo bem com você, Alice? Quem é? Beatriz. Oi Bia. Quem é? Catarina. Tudo bem, Catarina? Quem é esse? Davi. Tudo bem, Davi? Quem é? Gabriela. Tudo bem, Gabi? Quem é? João Lucas. Tudo bem, João? Manuela. Tudo bem, Manu? E Marco Antônio. Tudo bem, Marco? Muito bem, crianças. Então vamos ver a nossa semaninha. Ó, estamos em qual mês? Maio. Ainda estamos no mês de maio. Estamos em qual estação que as folhas caem? Que dá esse ventinho? Outono. Estamos em qual ano? 2020. E hoje o tempo está o quê? Ensolarado, tem sol lá fora, né? O sol está quente, né? Mas dentro de casa está um pouquinho frio ainda. Ontem foi 20, hoje é 21. 21. Ontem foi quarta-feira. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, quinta-feira, quinta-feira nós temos a aulinha de inglês. Vamos pegar ela para a Tia Nara? A apostilinha de inglês. Todo mundo pegando. Hoje vai ser a apostila do inglês, tá? Nós vamos abrir na página 25. O 2 e o 5, onde nós paramos da última vez. 20 e 5. Hoje, crianças, na nossa aulinha de inglês, nós vamos aprender algumas palavrinhas de brinquedos. Olha que legal! Brinquedos em inglês. Vamos conhecer? Então, olha só. A tia colocou nesse quadro aqui hoje, ó. Então, a tia vai mostrar para vocês, tá? Olha só. O primeiro brinquedo que nós vamos conhecer é a boneca. As meninas aí, hein? Que brincam de boneca. Vocês sabem falar boneca em inglês? Hã? Doll. Doll. É, doll. Olha que legal! Doll. Vamos falar com a tia? Doll. 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 É, boneca. Doll. E os meninos aí? Como que fala skate em inglês? Skate. As meninas também, né? Tem muita menina que gosta de brincar de skate. Como que é skate em inglês? Hã? Skate. É a mesma coisa. Skate, skate. Bicicleta. Meninos e meninas que gostam aí de uma bicicleta. Como que a gente fala bicicleta em inglês? Bike. Muito bem. Bike. Vamos repetir? Bike. Como que é? Bike. Muito fácil. Acho que vocês já até sabem da bicicleta, né? E o carro? Como que é o carrinho que a gente brinca? Carrinho. Como que é no inglês? Car. Car. Como é que é? Car. Isso. Agora vamos ver quem tá com a memória boa? Boneca. Doll. Parabéns pra quem falou aí. Doll. Skate. Skate. Parabéns. Bicicleta. Bairro. Bike. Parabéns. Carro. Car. Car. Parabéns. Agora, ó, a tia vai falar em inglês e vocês vão falar em português, tá? Doll. Doll. Que que é doll? Doll. Boneca. Êêêêê. Carro. Vamos lá? Car. 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 Que que é car? Carro. Êêêêêê. Bike. 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 Bicicleta. Skate. 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 Então, hoje nós aprendemos quatro brinquedos em inglês. Doll. Skate. Bike. Bike. E car. Car. Vamos lá? Doll. Skate. Bike. Car. Isso! Muito bem, crianças. Agora, nós vamos para as nossas atividades. Vamos lá. Na página 25, vocês vão colorir para a tia Nara os brinquedos que estão aí escondidos nos pontinhos, né? Então, quais os brinquedos que nós estamos vendo aí que estão escondidos? Doll. O que mais? Skate. O que mais? Bike. Né? E tem uma que nós não vimos hoje. Qual que é? Ball. Ball. A bola. Ball. Ball. Isso! Então, vocês vão colorir os três desenhos aí. Ball. Doll. Skate. E bike. Ball. Doll. Skate. E bike. Vamos lá? Todo mundo colorindo? A tia vai dar um minutinho aqui, hein? Muito bem, crianças. Já todo mundo já coloriu? Doll. Skate. Bike. E ball. Olhando aqui para a atividade, crianças, a tia viu que o car não está aqui, né? A tia colocou o car do carrinho, mas para vocês saberem que o carrinho de brincar é car. Mas, a tia esqueceu de colocar a ball, né? Ball. Que é a bola. Ball. Então, a tia vai colocar a ball aqui também. Porque ela também está aqui nas atividades de inglês de hoje. Bola. Ball. 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 Vamos lá? Agora, quem já terminou de colorir, vai virar. Quem não terminou, faz com a tia próxima e depois volta lá para colorir os pontinhos. Tá bom? Vamos ligar ou colar? Colar. Nós vamos colar a metade dos desenhos aí. Onde que está isso, tia? Na página 51. Aqui embaixo, tá? Então, não é para tirar os presents, não. É aqui embaixo, ó. Nós vamos tirar a metade das gravuras, tá? Então, nós vamos tirar a metade, ó. Metade da folha. Pede ajuda aí para quem está com vocês. E nós vamos destacar e colar na metade dos brinquedos. A bolha, vamos destacar a bolha, destacando, papá, 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 metade da bolha, a doll, que é a boneca, destacando a doll, doll, vamos destacar a metade do skate. E a metade da bike. Isso aqui, joga fora. E vamos colar. Peguem a cola. E vamos lá. A bola. Cola bem certinho, tá? Ball. Skate. Bike. E doll. Como que ficou? Assim. Ball. Doll. Skate. Bike. Ball. Doll. Skate. Bike. Ball. Doll. Skate. Bike. Bike. Isso. Virou. Nós vamos novamente lá no fundo da apostila. Lá no final. Vamos na página 52. Olha lá, tem um quebra-cabeça. Vamos tirar essa folha. Página 52. Pede ajuda aí pra quem está com vocês. E vamos destacar. Lembra que a tia falou que é mais fácil dobrar, ó, aonde está o pontilhado, ó. Dobra. Que sai bem mais fácil, tá, crianças? Então, dobrando. Podem destacar. Aí, ó. Dá uma pequena dobradinha. Que ela sai mais fácil. Ó. Uma pequena dobradinha. Aonde está o pontilhado. Que fica bem mais fácil de tirar da apostila. Sem rasgar. Né? Destacando. Devagar, sempre. Pra não rasgar a sua apostila. Pra não rasgar a atividade. Né? Porque senão... Fica feio, né? A gente colocar rasgado. Às vezes acontece. Às vezes dá uma rasgadinha. Ó. Lixo. Lixo. E agora nós vamos montar o nosso quebra-cabeça. As crianças estão brincando. Então, ó. Primeiro, vamos passar uma cola aqui? Peguem a cola de vocês. E, ó. Passem dentro do quadrado. Passem bastante. Porque tem criança que passa pouco. Fica tudo levantado. Fica feio. Tem que ficar bem coladinho, né? Então, passa a cola aqui, ó. Aqui dentro desse retângulo. Ó. Agora a tia passou. E agora nós vamos ver antes de colar, né? Porque senão cola tudo. Põe na mesa aí do lado de vocês. Monta aí na mesa. Como que fica. Como que fica. E aí vocês vão colocar na postila. Aí a tia já montou aqui na minha mesa. Aí agora a gente vai colocando. Vamos ver quem vai fazer bonitão com a tia Nara. Dentro do espaço. Não pode fazer pra fora. Bem juntinho pra não ficar buraco. Passa a cola nas pontinhas. Olha. Fica assim, ó. Tá vendo? Olha que bonito. Sem ficar pontinhas. Buraquinhos, né? Então passa bastante cola. O que as crianças estão fazendo? Elas estão brincando. E de que elas estão brincando? Esse aqui. Ele tá brincando de que? Skate. E esse aqui? Do que ele tá brincando? Bike. E as menininhas? Ela tá jogando o que? Ball. E essa? Tá brincando de que? Doll. Que legal, né? E você? Alice. O que que a Alice gosta de brincar aqui, ó? Qual desses, Alice? Que você gosta de brincar? Eu acho que é a Doll. Será que a tia acertou? E a Beatriz? O que que a Bia gosta de brincar, hein, Bia? Eu acho também que é de Doll. Doll. E a Catarina? Hein, Catarina? O que que você gosta? Também acho que é de Doll. É. E a Gabriela? O que que a Gabriela gosta? Hum, Gabiê? Também é de Doll. A tia acha, hein? E a Manu? O que que a Manu gosta de brincar, Manu? De Doll? Eu acho que todas as meninas gostam de brincar de Doll. É. A tia acha. E o Davi? O que que o Davi gosta de brincar? Deixa eu pensar. O Davi, eu acho que ele gosta de... Ball. Será, Davi, que a tia acertou? Será que é Ball? Hum, e o Marco Antônio? O que que o Marco gosta? Eu acho que o Marco gosta de bike. Será que o Marco gosta de bike? Hum, e o João Lucas? O João tem cara de que gosta de skate. Hein? Será que a tia acertou? Depois vocês me falam lá no WhatsApp. Tá bom? Muito bem. E agora nós vamos fazer a última folhinha de tarefinha. Tá? Então a tarefinha de inglês hoje é para ligar os pontinhos, descobrir qual brinquedo que forma. Olha lá, o da tia já tá ligado, ó. E depois colorir. O que que formou aqui? Doll. E aqui? Ball. E aqui? Bike. E por último? Skate. Muito bem. Essa é a tarefinha de inglês. Ligar os pontos e colorir. Muito bem, crianças. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Quem não coloriu lá atrás, volta as folhas, se não deu tempo de fazer com a tia. E colore essa aqui também, tá? A ball, doll, skate e bike. Certinho? Então, hoje nós aprendemos os brinquedos em inglês. Quais são eles mesmo? Doll, skate, bike e ball. E a tia pôs um a mais aqui para vocês apenas saberem que o carrinho é o car. Certo? Muito bem. A tia espera todos vocês para a nossa aulinha de amanhã. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau.